E jogar fora do Brasil, cara? O ritmo, o físico, a alimentação, caralho, é tudo bizarro, diferente. Eu fui pra Alemanha, né? Pra você, foi complicado? Eu fui pra Alemanha. O futebol era totalmente diferente. Mais rápido, tinha muito mais choque. Era... Lá era melhor pra tu jogar? Pro teu estilo, pro jeito que tu gostava de jogar? Era tranquilo. É? Mas era assim... E não tinha firula, cara. De repente, o cara deu um... Lá, a galera dava muito carrinho na época, né? Então, o cara deu um carrinho na bola. Pegou o bola e o cara não machucou nada. O cara levantava... Levantava rapidinho. Não era igual aqui, né? Porque aqui faz muita firula, né? É, dá o carrinho, o cara cai junto e fica dois minutos no chão. Mas era... O jogo era mais rápido. É, isso é um bagulho... É uma das paradas que me incomoda no futebol brasileiro. O que tem sido menos. Mas, pô, o lance de... O cara faz assim... Aí o outro... Ai, minha cara se joga no chão. Rolando... Outra coisa também que eu fico observando... Já há um tempo. O goleiro faz uma defesa... É, isso aí... Isso aí a gente pode dar o troféu pro Diego Alves. O Diego Alves é o campeão disso aí, na verdade. Não, mas são todos os goleiros. Não são todos fazem a mesma coisa, cara. Não é uma coisa. Faz um defesão... Cinco minutos. Pô, cara, pra que isso? Esse negócio de botar a mão na cara diminuiu por causa do VAR. Porque os caras faziam isso, por quê? Acertou na cara, expulsam! Então a gente tentava acabar expulsando o cara. Só que tem o VAR, então não... Sabe? Mas uma coisa que eu acho que devia ter mais no futebol, brasileiro, pouco... É os caras dar cartão de simulação, cara. Muito raro dar cartão de simulação, sabe? Muito raro, muito raro, nem com o VAR, sabe? O cara botar a mão na cara, se jogar, tentar cavar um cartão que não existiu, devia tomar o cartão amarelo. Com certeza. Devia tomar o amarelo. Que aí a gente ia com o tempo fazendo essa porra acabar. É a mesma coisa a cera. Tipo, eu amo o Diego Alves, mas ele devia ter uma máscara que toma, né? Agora estão dando cartão até pro preparador de goleiro. É, preparador de goleiro tomou, que entrou e ficou enrolado lá. Caralho, essa eu não vi, não. O cara entrou pra atender o goleiro e ficou... Aí... Aquela lesão que foi... Ah, não, pô, tá com aquela lesão, é, tô com aquela... Isso, aquela lesão, aquela lesão. Aquela lesão aqui, pá, não sei o que, enrola. Foi o André Hennin, foi o goleiro do Corinthians, fez isso. Aquela lesão. Aquela lesão. Mas e lá na Alemanha, lá na Alemanha, lá na Alemanha? Era maneiro, cara, legal pra caramba. Foi Flamengo pra Alemanha? São Paulo, Alemanha. São Paulo. E aí, como é que foi esse negócio? Chamaram você pra Alemanha, e aí? Um treinador holandês, Ademois. Eu acho que ele foi treinador do Fenômeno, na Holanda, e ele gostava muito de jogadores brasileiros. E ele veio, veio aqui no Brasil e tal, já tinha visto o jogo meu e me contratou, conversou com o Teleio, com o professor Teleio na época. Aí o Teleio foi, conversou comigo, liberou pra ir pra Alemanha. Porque era pra eu ir pra França antes, ele não liberou, falou que o time era fraco e tal. Aí eu fui, mas assim, foi legal pra caramba. Primeiro, porque o treinador gostava de mim pra caramba. E uma coisa engraçada, que eu venho pro São Paulo e mudo meu estilo de jogo, né? Aí é igual o São Paulo jogava, saía muito pro jogo e tal, essas coisas. É claro que tinha marcação forte, mas sem nada demais. Até porque o Teleio falou que se eu fizesse alguma merda, ele me mandava embora, ligava pra todo mundo e não deixava mais eu jogar em lugar nenhum. Só isso. Só isso. Aí fui pra Alemanha e continuou com o estilo de jogo daqui do São Paulo. Pô, tomei o maior expor do treinador, cara. Porque o Zagueiro tem que defender. Aí eu lembro que ele falava um português misturado com italiano, com espanhol. E um jogo lá, na pré-temporada, eu dominava a bola no peito, subia, dominava a bola no peito, saia pro jogo. Ele ficava puto. E num desse lance, ele saiu assim, Baiano! Não, Baiano! Não, Baiano São Paulo! Baiano Flamengo! Aí eu falei, tá maluco, rapaz? Tá maluco, ele ficou bolado, porque eu dominava a bola no peito, saia pro jogo. E no, Baiano São Paulo. Baiano Flamengo, pô. E voltei, quando eu chego em casa, eu ligo logo pro São Paulo. Liguei pro CT e conversei com o Tele Santana, que ele tava querendo que eu metesse a porrada. O Tele falou, não, não, eu vou conversar com ele, fica tranquilo aí. Eu já fiquei bolado, né? Queria que eu metesse a porrada de novo. Mas tu queria meter a porrada, não? Não, pô. Ele que queria, pô. Ele queria que eu voltasse a ser o Baiano Flamengo. Baiano Flamengo! Falou assim pra mim. Pô, dei risada pra caramba, mas fiquei chateado com ele. E tu ficou quanto tempo na Alemanha? Ficou um ano e meio, cara. É? Na época eu jogava na Alemanha, eu sempre tive um sonho de ir pra seleção, querer jogar na seleção. E nessa época eu tava na Alemanha, eu tava muito bem. Eu fui o terceiro... Eu tava entre os três melhores do campeonato, pô, pra zagueiro é, não é? E na Alemanha, Zé, tinha tradição de zagueiro muito bons, né? E aqui ninguém sabia, não passava, passava um jogo ou outro. Lembro até que passava na ESPN. E na época pré-internet. E ninguém sabia o que tava... E eu queria jogar na seleção brasileira. Lembro até que o diretor do clube, o Willi Lemke, me perguntou se eu queria me naturalizar alemão. Pra jogar pra seleção alemã? É, porque o treinador, na época era o Bertson, uma parada dessa. Gostou e lá o cara fica muito tempo mesmo, né? Então eu tinha que ficar alguns anos, né? Pra poder... Naturalizar? É. A gente fez isso, né? E eu falei, claro, mas só se você me der um milhão de marcos na época, né? Aí ele tomou um susto. Falei, pô... Vou naturalizar alemão? Tá maluco? Pô, eu quero jogar no Brasil, pô. Tá certo. E deu certo? Deu certo. Voltei pro Flamengo. Eu quase fui convocado, você tava no Flamengo. Tava no Flamengo. 87. Aí joguei, disputei a Copa do Mundo. Cheguei a disputar a Copa do Mundo, depois não fui mais. Não fui mais convocado. Também não... 97, tu tá dizendo. É, eu jogava de 98, né? 97, joguei a Copa de 98. Tá. E depois não fui mais convocado. Também não entendi também porque eu não fui mais convocado. Porque na época que eu tava jogando no Palmeiras, o treinador levou o Kleber e levou o Roque. Isso em 2002? Isso em 98, depois da Copa. Depois da Copa em 98, tá. 98, 98. Era o que era o Vanderlei Luxemburgo, né? E levou o Kleber e levou o Roque. E não me levou. E eu nem entendia porque um dos dois era... Um dos dois, às vezes, tava na reserva, né? E ele foi e levou os dois. Eu fiquei meio chateado. Eu falei com o Filipão e tudo na época. O Vanderlei até falou que não precisava eu fazer teste, mas não me levou, não. Me levou na... Aham, te enrolou. Na ideia. Entendi. Na ideia. E um dia eu encontrei com ele no jogo do Alex e falei isso pra ele. Falei, pô, eu fiquei puto, hein, professor? Levou o Roque, levou o Kleber, não me levou, pô. Mas tá, beleza. Aí ele não falou nada? Ele ficou rindo? Não, ele ficou rindo. Não. Ele ficou rindo. Ele ficou rindo, pô. Ele... E aí